E Rifaina se tornou uma grande opção para quem quer curtir a natureza, longe dos bloquinhos e da muvuca de carnaval. O movimento de visitantes na cidade é intenso e deve se manter até o próximo domingo, como destaca o repórter Fernando Lima. São cerca de 20 mil turistas vindos de todo o Brasil. A movimentação é intensa aqui na cidade desde o final de semana. Por conta disso, a Secretaria de Turismo informou que reforçou a segurança aqui na cidade. A Prefeitura informou que aumentou o número de profissionais salva-vidas, além de reforço na Guarda Civil Municipal e o monitoramento feito por câmeras de segurança que estão espalhadas por toda a orla da praia artificial, inclusive na entrada e na saída da cidade. Os turistas que movimentaram o município aprovaram a beleza e a receptividade de Rifaina. Olha aí que maravilha que está isso aqui. É um sossego total. Descansar com a mente, né, rapaz? A gente divertir um pouco. Tem que distrair também, não é só trabalhar não, né? Tem que gastar um pouquinho do dinheiro que ganha. É a segunda vez que eu venho aqui, que eu não conheci ainda, mas é muito bacana aqui para as criançadas, para os adultos também, para todo mundo, né? O povo aproveita bacana aqui, passa o dia aqui legal, né? E é tudo de bom, né? Muito bom, porque não tem bagunça, né? Aí o mar, como diz meus netos, meu neto, o mar da água doce está bom também. Apesar que nós chegamos quase agora, mas está bom. Para curtir a praia artificial, é necessário seguir algumas regras. Em alguns pontos é proibido nadar, mas eles estão todos sinalizados. Garrafas e churrasco na areia também são proibidos. A expectativa é a de que a movimentação intensa se estenda até o próximo final de semana. Fernando Lima, de Rifaina, para o Jornal da Clube.